Música Parlamento Nacional, o governo do Oriente Investidor, Timorão, Sira e Estrangeiro com o serviço de uma casa, o dado de investidor, o investimento e o Rai Lara. Música O que está unido a Rússia bancária junto ao Parlamento Nacional, o governo do Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, o Oriente do Embaixador Timorão, o NB Acreditado e a nação Sira Selo, o de todo o governo do investidor, o investimento e o Timor-Leste o de o serviço para o Timorão Sira. Deputado bancária junto ao António Verde Al-Hateten, o Timor-Leste Rassurro pela Crise Economia, também o impacto do Rússia Covid-19, o impasse política e o Rai Lara, na calamidade que acontece o Lourão Rato no Abril e na Rinhuruar o Nulura Senhida. Também, enquanto recupera a economia e o Rai Lara, o governo precisa de um bolo para o investidor estrangeiro, o Sira e o Investe e o Timor-Leste. No INSA, ajusta o programa Tulum Itania Governo, o de Hala Promoção, o investimento e o Rai Lara, também a prioridade do INSA, a tabela Tulum, o órgão executivo, a recuperação econômica e a diversificação econômica. Mas que no INSA, o representante povo INSA, o governo atuou a responsabilidade, CONABA, vence a garantir segurança jurídica para o investidor estrangeiro Sira, nem a cara que investe o Timor-Leste. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, Zémen.